Olá amigos pescadores, sejam bem-vindos a mais uma dica que amarra para você melhorar a performance e eficiência da sua pescaria. Como vocês podem ver, estou na água salgada, o foco seria roubá-lo. Roubá-lo, quando você tem o foco de pescar offshore para fora, não na costeira, para fora um pouco, o robalo grande, ele tende a gastar menos energia, ele é mais esperto, ele não quer correr atrás da isca, ele quer comer com mais facilidade. Então, o trabalho lá no fundo e não tão rápido. Vou explicar aqui para vocês, tá? Um gig head que de acordo com a profundidade você vai botar o gig head. Aqui eu estou em uma profundidade de 6, 7 metros, um gig head 25 gramas. Para ficar atento à corrente, tá? Então é o seguinte, arremessou, arremessou, eu tenho que sentir que tocou no fundo, ó, estou esperando. Tocou no fundo. Aí eu vou fazer isso aqui, eu vou baixar recolhendo e vou levantar a isca. Vou fazer um pouquinho mais devagar para vocês pegarem, tá? Ó, baixo recolhendo, levando a isca. Eu quero levantar a isca uns 25, 30 centímetros do fundo no máximo. Ó, voltou, ó, levanta suave, volta lá no fundo. Porque esse bichão, o robalo grande está lá no fundo, tá? Então eu levanto aqui, deixa descer, ó. É importantíssimo que você sinta que toca no fundo, ó. Eu estou usando um shed aqui de 14 centímetros, tá? Pode ser um camarão também, né? De 12 a 14, 15, 16 centímetros, por aí. Grandão, vai bem. Então aqui a dica, ó. Chegou no fundo, sentiu que tocou, recolhe, tira a folga da linha, estica. Sempre desce aqui, ó. E aí você vai ter resultado em mais possibilidades de pegar um grande robalo usando o soft com o jig head. Pega mais essa dica aí, amarra. E até a próxima pescaria. Tchau, tchau.